Opa! Tudo bem? Então, vamos entrar. Então, vamos ver. Olá! Tudo bem? Vamos pegar. Basicamente, o que é isso aqui? O motivo dessa música é tocar-se mecanicamente em cima da música. Que seria... Então, como aqui em Lope nós estamos no sétimo grau, nós vamos começar sempre na nota fundamental. Então, faça o Lido. E o nosso motivo vai ser... A companhia é voo, então dá uma vez como... 1, 2, 3, 1... Eu estudei na mesma escola que o Frank estudou nos Estados Unidos, na famosa Berkeley School of Music, em Boston. 10 anos antes. Quando eu cheguei em Boston, havia um professor, infelizmente, já desencarnou, já não está mais entre nós, chamado Charles Banacos. Na época, eu não consegui ter aula, não tive acesso às aulas com o Charles Banacos, lá em Boston. Existia uma fila de espera para estudar com esse professor de 2 anos. E aí, eu sabia que o Frank tinha estudado com o Charles Banacos durante 5 anos. E aí, eu falei, Frank, eu queria ter acesso a esse material do Charles Banacos, que é maravilhoso. Músicos extraordinários estudaram com ele. Na época do Miles Davis, o guitarrista, o Mike Stern, estudava com o Banacos e tal. O Banacos foi um professor que a humanidade ainda vai descobrir daqui a uns 20 ou 30 anos, porque era uma pessoa, um músico que... Enfim, para o jazz e para a música erudita, para a música de modo geral. E aí, o Frank falou, tá bom. Você quer ter aula semanalmente, regularmente? Eu falei, quero. Um, e dois, e três, e quatro. Tinha muito a ver com a minha necessidade, no momento, ter descontado com o material do Banacos e tal. E isso me fez muito bem. O Charles Banacos, que o Osmar citou também, ele sempre falava, você não deve nunca fazer música para o dinheiro, para ganhar dinheiro, ou música para achar as meninas. Ele falava, faz música porque soa bem, e quando você toca isso em cima da sua ainda melhor. É uma coisa, um amor pela música, que eu gostei muito do Charlie Banacos nesse caso. O músico erudito, ele tem uma disciplina de estudar que o músico popular não tem ainda. Essa minha ligação com o Frank já tem quatro anos, cinco anos. e toda semana eu venho para cá, passo aqui uma hora, duas horas, a gente toca, a gente, a semana que vem, trago isso aqui estudado, e eu vou lá em casa, estudo realmente, arrumo um tempo nas horas e tal, e vou estudando. Tem hora que eu paro com as coisas e vou me dedicar àquela matéria, àquele estudo. Tchau, tchau, tchau.